O governo federal entregou a travessia urbana da BR-153 no interior de São Paulo, que vai beneficiar quase um milhão de pessoas. A duplicação da rodovia, uma das mais importantes do país, recebeu investimentos de quase 269 milhões de reais no trecho que corta São José do Rio Preto. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração das obras. Quase 18 quilômetros de travessia urbana da BR-153 foram duplicados e restaurados e vão beneficiar quase um milhão de pessoas na região metropolitana de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Os investimentos do governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, somam 268 milhões e meio de reais. A gente fez 13 viadutos, uma ponte, oito passarelas. Isso vai mudar a cara da cidade. Essa duplicação, essa travessia vai representar segurança, vai representar menor tempo de viagem, vai representar menor custo logístico. A rodovia ainda é muito utilizada no trajeto de viagens interestaduais e como rota urbana de moradores. O resultado é o fluxo intenso, congestionamentos em horários de pico e elevado índice de acidentes, que devem ser minimizados com a duplicação da pista. A BR-153 é uma das principais vias de integração do país. Aqui no interior de São Paulo, ela é importante para o escoamento da produção agrícola que chega ao porto de Paranaguá, no Paraná. Pela rodovia transbrasiliana, passam por dia, só no trecho de São José do Rio Preto, 81 mil veículos. Durante a cerimônia de inauguração da travessia, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Cidadania fizeram a entrega de cartão do Auxílio Brasil a uma família beneficiada do Noroeste Paulista. O Auxílio Brasil, indo além do que fazia o Bolsa Família, ele faz com que, caso uma pessoa que esteja no benefício hoje consiga um emprego com carteira assinada, ela não perde o benefício, tem garantia de ficar por pelo menos mais dois anos e, além disso, ainda recebe mais R$ 200. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. O Brasil é um país que está na vanguarda do mundo.